Música Eu só tomei água, mas isso está balançando muito Música Enquanto eles pescam, eu tiro um cochilo até que alguém pegue o próximo peixe Música Música Nossa Senhora, mano Música Música O homem que mais pegou linha Está aqui, olha Que peixe que é bom, amigo C Já peguei 5, não Falei 5 ou 7 Pegou tanto que nem sabe a conta 2 Ferraria 2 Ferraria E é grande, mano E é grande V3 V3 3 É um unicórnio, o peixe é um unicórnio. O legal aqui é que a pescaria, né? Essa pescaria feita com um barco profissional, com pessoas que sabem onde é os pesqueiros. A gente vai em tal lugar, ele vê na sonda se tem um cardume de peixe, ele para o barco, é aí ele deixa a gente jogar as iscas. Pegou os peixes, o cardume saiu, volta, ele parte o barco de novo, vai atrás de um novo cardume, para a gente jogar a isca de novo. Então é muito legal, é adrenalina, é ter tempo rápido para pegar, soltar a isca. São 200 metros de profundidade onde a gente está pescando. Então tem que soltar muito rápido a carretilha para poder pegar o maior peixe ou para poder pegar peixe. Porque se o cardume passa, tem que esperar a próxima oportunidade. E hoje no quadro Dicas de Manutenção, com oferecimento da RKR Seguros, você vai conhecer um produto que limpa vidros e todos os metais da embarcação. Confira! E aqui no Boat Show, mais um produto diferente. Nosso amigo aqui nos chamou para mostrar uma pasta, um produto aqui, que limpa o metal da embarcação, que limpa todos os tipos de metais, tudo que há na embarcação de metal. Todos os cristais, os vidros da embarcação, tudo isso. Como é que é esse produto? Esse produto é 100% natural. Esse produto não tem ácido, não tem amoníaco, não tem abrasivos. Vai limpar tudo o metal. Prata, cobre, bronze na embarcação. O produto também limpa todos os espelhos e lhe quita todas as raias. Ok? O produto também não tem arena, não tem gritos em inglês, não tem nada. Ele vai pulir tudo. Limpia como novo. Eu vou acreditar nele, eu vou dar o meu relógio para ele limpar, então vamos ver o que é que sai daí. Como é que tá o relógio e ele vai pegar o relógio para dar uma limpar. O produto tá raiado, ok? Você vai aplicar um pouquinho o produto no metal. Você só vai precisar papel, só papel de cozinha. Vai frotar. Olha só isso, olha ali. E eu pensei que tava limpo, hein? Toda a oxidação criada por a sal de mar, ok? Depois de frotar, vai ficar como novo. Perfeito. Olha só como isso. Você não perde metal. É natural, não. Só é a oxidação. Depois você vai aplicar este produto. Este produto é um sellador. O produto não tem químicos tampouco. É natural. Vai aplicar um pouquinho. E com o água vai ver o resultado. Está raiado. Ele cria uma película de protetor ali no inox, no alumínio. E não arranha mais. Você também pode aplicar no espelho. Olha só, ficou muito limpo realmente. Vai limpar também em puro. Tudo metal. E o produto não estraga 100% natural. E limpe todo metal. Mire. De que é feito o produto? Este produto são plantas naturales. As plantas naturales. Nada mais. Você também pode aplicar no carro, na motocicleta, ou todo metal na casa. Ou nas joias também. Ele é feito aqui nos Estados Unidos? É 100% americano ou é fabricado em Orlando, Florida. Eu vou aplicar o produto. Limpia todo o espelho. Também este produto, se você aplica nos óculos, a máscara de Mergulio, não basta. O espelho não basta. Este produto também é para a tela do computador, da televisão, do fish finder, do GPS, todo o espelho, toda a tela. Está dando um banho ali no meu relógio ali, mas nós estamos... Vamos lá, galera. Está protegido por quatro meses. A água não pega mais no produto, olha só. Não pega mais. Fica totalmente... Depois de embarcación en la marina, e a água não fica por quatro meses. Não adere dentro do produto. Não oxida a água del mar. Ok? E tudo vai ficar como novo. Perfeito. Ganhei um relógio novo, então. Já. Vou explicar nos óculos. Você pode aplicar nos óculos, a máscara de Mergulio, todo o espelho, todo o cristal, todo o telé de computador, televisão. Você vai aplicar com um papel. E o produto vai ficar... os óculos de esta maneira. Não basta. E se pega dedo, não fica marcada. Por dois, três dias. em dois semanas, por computador ou televisão. Produto realmente revolucionário. A gente encontrando aqui no espaço dos acessórios do Fort Lauder Day e o Boot Show. Graças, amigo. Faz um prazer. E aí? Gostou do nosso programa? Ele é feito com muito carinho para vocês. Quer saber mais sobre ele? Curta a nossa fanpage e os horários alternativos aqui na TV Com. Programa Mundo Mar vai ficando por aqui. Semana que vem, muito mais mar para vocês. Um abraço e até lá. E aí? E aí? Transcrição e Legendas Pedro Negri